Cerveja frita, cerveja frita Olha, já vistei com uma graça, tem que botar uma graça de cana, rapaz, sai de tomar É cerveja não Sim Cerveja curada, cura porra nenhuma Sabe por que eles estão falando brabo assim? Que eles estão tomando muito minha misturada Que a minha misturada vem com a cura de todos esses problemas Eu não, eu não tô com a cura de misturada Eu não tô com cana